Manas, eu vos chamei aqui para não resolver o assunto da família. Porque no caminho mesmo que estamos a seguir, não está nada bom, está muito mal mesmo. Não, não dá, não dá. A tia quando ligou para mim, eu já comecei com a tia a falar de telefone. Eu não considero a família do meu pai, a família do meu pai não é a família. Não, não é isso. Eu não considero as tias. Eu estou a falar, tia, os irmãos do papá, os irmãos do papá não são a minha família. O que eles fizeram no dia do funerário do papá, até o diabo ficou admirado. Conforme eles nos tiraram de casa, pegaram os carros e levaram. Até o emprego que o papá garantiu para nós. Tinha lá um tio com a vista grossa, pegou os nossos documentos, levou no emprego do papá, a dizer que nós não somos filhos dele. Isso se faz, tia? Não, não se faz. Isso é brincadeira. Isso é comportamento da família. É mesmo, brincadeira séria, mas meu filho é assim. Do jeito que você está crescendo, já é moço, não pode mais guardar rancor. Tem que olhar-se à frente, no futuro. É passado, é passado de lhe esquecer mesmo. Esquece já o passado, vamos viver vida nova. Não é assim. Ei, meu filho. Não sou teu filho, não chama de filho. Não, não fala assim. Hoje já não é meu filho. É sim. Você é meu filho sim. Tem razão, como ele é o único que não erra. Tem que aprender que todo mundo erra. Não, não vem aqui me falar. Não sou teu filho, mas também não vem aqui me falar de erro. Porque na brincadeira do vosso erro, nós fomos vivendo um quarto e sala. A minha mãe adoeceu porque o marido dela morreu. Vocês pegaram o emprego que o meu pai garantiu para mim foram dar no meu irmão da parte de pai, um cabrão que eu não lhe conheço. As coisas que minha mãe lutou para construir com o marido dele vocês receberam por causa da vossa ganância. Não vem me falar de erro. Não vem me falar de erro. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Rapaz. Rapaz. Não, não. Não faz isso. Não devemos resolver. Mas tem muito malandro. Calma. Menino. Estás a faltar muito respeito. Presta atenção. Nós somos tuas tias. E somos muito tuas mais velhas. Está entendendo? Está entendendo? Cabada de ganancioso. Ganancioso? Está a chamar quem de ganancioso você? Cala a boca. Você lançou uma cabeçada e saiu. Mano também. Não viemos para resolver. Vamos ter um buraco nesse chão. Não. Nós viemos para o respeito. Me deu muito falta de respeito. Acabou. Carlos estrangou. Aquele cabrão perdeu o emprego. Querem ver aqui Cidade de Família. Isso é muita falta de respeito. Querem ver Cidade de Família. Não, não faz isso. Oh menino. Esse menino está me faltando muito respeito. Não. Mesma pessoa que lidera o emprego. É teu irmão na parte de paz. Mas é irmão. Rapaz. Rapaz. Olha mesmo bem. Se concentra. Senão eu vou te espetar. Já uma bofatada daqui. Após já está ficando nervosa. É confiança. Estão a falar com quem você? É gozo. Isso é gozo. Não. Não. Não faz isso. Esse menino. É falta de surra. Eu sempre falei. Não, mano. É falta de surra desde pequeno. Eu aqui já não fico mais. Eu não fico mais nessa brincadeira, minha irmã. Mas, menina. Eu tenho que me resumir. Não, minha irmã. Isso é muita falta de respeito. Uma criança dessa que ele veio nascer. Ele levou nas costas. Ele troquei a frota. Vamos fazer respeito aqui. eu sou capaz de te dar uma cabeçada satira o conteúdo aqui nessa área, vamos se lançar como o bicho de merda não, eu satia assim vou te espetar só um bolo mentira, mentira, não vai fazer isso oh menino esses miúdos do século XXI são demais, tá falando assim conosco tipo nós somos no mesmo ano não vamos se medir menino, não vamos se medir é confiança ou o que? não vai partir nada, você mesmo é malandro aqui não viemos fazer nada este cão é malandro você é melhor deixar nosso irmão descansar em paz esse seu comportamento aqui mano mesmo morreu esse filho que deixou esse essa coisa aqui nem dá pra lhe prestar atenção calma já calma não, qual é a vista não, é assim mas são família, não deixa de ser família então e depois mesmo que você está a tentar guardar ou mostrar que não quero confiança com ela não pode ser assim muito frontal não tem que ter calma calma, calma você é criança, você ainda não tem o calo no pé pra aguentar certos embates que estava ali você está a mandar assim o pai já me avisava feitiço é comportamento não esses são feiticeiros tá bom, imagina, mesmo assim está falando muito mal tem que ter calma escuta você tem que ter muita calma você não, não é o tia tem que ter muita calma essa minha irmã não é pra você lhes enfrentar assim mesmo só de nada que eles enfrentam essas aqui tem coração pesado você se está a pensar que eu tenho condições de lutar com elas duas mesmo taco a taco porque vamos patear com você vamos lhes aguentar não, não é vamos lhes aguentar não faz isso não faz isso tem que ter respeito falar com os mais velhos aquele que dura nos 100 anos não significa que foi burro é respeitar cada coisa tem dia dele cada coisa tem lugar dele essa aqui está em coração de pedra está lhes ver assim tem brilho na cara não é à toa cuidado você tem tua raiva tua raiva pode te levar na cova pode fazer também os teus irmãos passarem nisso cuidado eu sou sombora sozinha que fiquei assim de tacudim mesmo estou sozinha cuidado